Olá amigos do canal Horta e Fomar em Vaso, hoje eu trago para vocês mais um vídeo da série Horta Sustentável. No vídeo anterior que vocês viram aí, eu ensinei como fazer uma horta no coador de café. Para quem ainda não viu, quem não assistiu ainda, eu vou colocar o link aqui embaixo para vocês poderem ver aí como é feito uma horta no coador de café. E hoje eu vou ensinar como fazer uma horta numa sapateira pessoal, olha que ideia interessante, olha que legal. Para quem aí não tem espaço em casa, para quem mora em apartamento, eu estou dando essas dicas, que são coisas simples, que todo mundo tem em casa, que é uma coisa barata, não é caro para vocês terem em casa aí e fazer aquela hortinha, aquela horta de temperos, que é sempre muito bom a gente ter em casa. Tem temperos fresquinhos, sem agrotóxico, não tem coisa melhor do que você tirar aqui um cheiro verde, um coentro, uma pimenta, uma coisa que você vê que é totalmente saudável e é bom para a saúde. Então pessoal, isso aqui é uma sapateira que eu comprei e ela é maior, porque tem vários compartimentos, tem umas que são menores, aí vai do que vocês quiserem, se vocês quiserem uma grande, como essa aqui, para caber mais coisas, vocês plantarem aí mais coisas. E tem umas que são, bem dizer assim, a metade, vem menos compartimentos, aí vocês escolhem aí a preferência de vocês. Bom, aqui eu plantei várias coisas, algumas eu ainda vou plantar ainda, só coloquei aí só para mostrar para vocês como é que fica. E é simples, isso aqui é uma sapateira que é de nylon, que existe de outros materiais, eu achei essa aqui mais interessante porque não fica acumulando água, você molha e a água escorre aqui numa boa, não fica aquele acúmulo de água aqui, não precisa, tá pessoal, fazer furinho, nada não. Então, esse aqui como é nylon, a água escorre aqui normalmente, tá? Aí no caso, como essa alça aqui eu achei que não ia assim segurar legal, né, porque isso aqui fica pesado, né, conforme vocês vão botando terra, isso aqui fica bastante pesado, então eu resolvi colocar mais um arame, tá? Fiz um furo aqui, coloquei mais um arame aqui também, tá? Aí ficou melhor, ficou mais firme, né, não tem aquele perigo de rebentar. Aí no caso aqui vocês colocam a terra, né, e colocam aí a plantinha de vocês. Não precisa ser necessariamente temperos, né, coisas de horta, vocês podem plantar aí o que vocês quiserem. Existem aí umas plantinhas chamadas suculentas, aquelas são muito bonitinhas e ela não precisa, assim, aquela necessidade de estar sempre regando. Também fica legal. Qualquer tipo de planta, flores, o que vocês quiserem aí, vocês podem plantar aqui. Porque não fica aquela coisa de vários vasos, né, espalhados pelo quintal. Então aqui fica tudo organizado, bonitinho. Eu achei bem bacana. Pra quem não tem espaço, pra quem mora em apartamento, quer ter, né, aquela hortazinha. Então, essa aqui é a melhor maneira de vocês terem aí uma horta na casa de vocês. Tá bom, pessoal? Então é isso que eu queria mostrar pra vocês, mais um vídeo dessa série aí, super interessante de horta sustentável. Coisas que vocês podem usar aí, que vocês têm na casa de vocês. E transformar aí numa horta bonita, uma coisa legal. Tá bom? Aí ela fica assim, ó. Olha que bonito. Aqui eu pendurei naquele compartimentozinho que eu achei na rua. Um rapaz jogou fora, eu peguei, eu achei interessante botar aqui. Mas, claro, né, nem todo mundo tem isso aqui. Então vocês coloquem aí pendurado na parede. Um parafuso aí, uma bucha boa aí, bem forte, pra poder aguentar o peso. Tá bom? Então é isso, pessoal, que eu queria mostrar pra vocês hoje esse vídeo bem interessante, bem legal. Se vocês gostaram, dê um like, se inscreva no meu canal, que eu tô sempre aqui dando dicas, sugestões, fazendo vídeos aí, mostrando pra vocês como ter uma horta em casa. Compartilhem, dê a sua opinião, deixe seu comentário, se gostou. Tá bom, pessoal? Um beijo a todos, obrigada pelo carinho. Quem quiser, curte a minha página, eu tenho uma página no Face também, Horta e Pomar em Vaso. Vocês entram lá, curtem a minha página, que tem sempre dicas muito interessantes aí sobre horta. Tá bom, pessoal? Um beijão a todos, fiquem com Deus e até! E até a próxima!